Olá, crianças! Tudo bem com vocês? Mais uma vez, estamos aqui para a nossa atividade. E hoje, nós vamos fazer a atividade de matemática. Ok? Vamos falar um pouquinho sobre o aquecimento, o resfriamento. Para isso, a gente vai começar com essa figura. Vocês estão observando que aqui nós temos a figura do milho. O milho é um alimento natural, nós podemos comê-lo de várias formas. Pode ser cozido, assado, podemos fazer bolo. E tem uma infinidade de coisas que podemos preparar com o milho. Mas, quando nós aquecemos o milho, ele se transforma em o que? Vocês saberiam dizer? Vamos pensar um pouco? Acertou quem pensou na pipoca! Vocês gostam de comer pipoca? Eu gosto! E você, Adia? Adoro! Eu adoro! Pronto! Então, a pipoca, ela só acontece quando o milho é aquecido. E aí, acontece a transformação do milho para a pipoca. Isso ao aquecer. E aí, a Tiana vai dar continuidade agora. Vamos lá, Tiana! Muito bem! Então, vocês acabaram de aprender o aquecimento. E agora, nós vamos aprender o resfriamento. O que a tia tem aqui, representado na figura? Um suco, né? Um suco de laranja. O chão é uma delícia e é pura vitamina C, não é? O suco aqui, natural, ele depois de resfriado, ele sai do seu estado de suco e ele vai se transformar em uma coisa muito gostosa que vocês adoram. Eu sei, viu? Não precisa enganar, não. O que é? Um picolé. Quem gosta de picolé aqui? É uma delícia. Então, recapitulando, o suco, depois de resfriado, ele se transforma em picolé. Não esqueçam de fazer a atividade do livrinho de vocês e não esqueçam de prestar bastante atenção no que nós acabamos de explicar. Aquecimento e resfriamento. Aquecimento, não é, tia? Verdade. Dando continuidade da nossa aula, aqui no livrinho de vocês, na página 47, vocês vão encontrar um poema que fala sobre animais de estimação. Quem tem um animalzinho de estimação em casa? A tia Fabiana tem. Eu tenho uma cachorrinha. E o nome dela é Juqui e eu cuido muito bem dela. E para que ela fique sempre com saúde, alegre, eu tenho que cuidar. Assim você também deve fazer, não é, gente? Com certeza. Com os seus animais de estimação. E nessa tarefa tem um poema. O nome desse poema é Abre os Olhos e Vejo. Vamos ler com a tia? Você pode acompanhar essa leitura de casa, que diz assim. Toda manhã acordo e vejo o sol entrar pela janela. Logo abaixo dela o cão late, o gato preto come sardinha e o sol entra pela janela. Eu olho e pergunto, será que a tarde a chuva cai? Com barco de papel, na água quero brincar. A água, a planta, vai molhar. E assim tudo vai crescer e florescer. Em seguida, você vai circular o nome dos animais de estimação que aparecem no poema. Vocês prestaram atenção? Eu acredito que sim. Então, vocês vão procurar o nome desses dois animais de estimação e circular. Olá! Nós queremos uma atividade bem caprichada. E sabemos que vocês são capazes de fazer sim. Certo, crianças? E aqui nós agradecemos a participação de vocês neste dia maravilhoso. E estamos ansiosos, esperando em receber essas atividades. Certo? Tchau! Beijos! Beijos! Beijos!